Oi família tudo bem com vocês comigo aqui tá tudo ótimo pessoal para quem não me conhece meu nome é Luciano Negão e para quem não conhece esse canal já lasco o dedo aí se inscrever-se e vier fazer parte dessa família chamada Império bom pessoal hoje nós estamos aqui no Império em matéria de construção né e como sempre aí chegou algumas novidades aí na loja e eu vou estar mostrando aí para vocês tá bom pessoal e algumas promoções também se caso vocês gostarem desse vídeo pessoal já deixa já deixa o seu joinha aí pessoal já compartilha o vídeo e já se inscreve no canal é para tá fortalecendo o canal pessoal sem mais delongas vamos ao vídeo pessoal carrinho de mão pessoal aqui ó no Império em matéria de construção de duzentos e trinta reais por cento e noventa e nove reais pessoal tá carrinho de mão aqui no Império em matéria de construção bom pessoal é lembrando que se precisar de material elétrico a gente tem precisa de material hidráulico a gente tem bom pessoal vou falar um pouco desse produto aqui ele chegou no Império em matéria de construção tá é um produto muito bom é um produto que é uma mão na roda pessoal esse produto aqui tá o que que é esse produto aqui pessoal é um sensor de presença com base 27 pessoal tá o que que ele faz pessoal bom ele tem dois temporizadores de tempo tá dá para você programar o tempo que você quer que a lâmpada fique ligada né é tem vários tempos aqui para você tá programando e e aqui pessoal que nem o qual você precisa comprar porque ele já vem com o bocal tá ele já vem com o bocal aí e é um produto muito bom pessoal muito bom mesmo tá eu já fiz vários testes com esse produto ele realmente me surpreendeu tá e ele aqui tá saindo pessoal de 45 reais tá nessa promoção até o dia 20 do set pessoal por apenas pessoal por apenas 35 reais que são 35 reais bem a correndo aqui para o Império em matéria de construção lembrando lembrando que eu vou deixar o WhatsApp da loja no na descrição do vídeo tá tem um link é só você clicar no link você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp da loja também vou deixar o número tá do WhatsApp da loja para vocês bom pessoal é se precisar de conexões a gente tem precisou de pia a gente tem inclusive pessoal eu vou fazer uma promoção nessa pia aqui ó pessoal é uma pia de granito tá é uma pia de granito é uma uma pia olha pessoal de 399 pessoal eu eu vou fazer 349 essa pia aqui de um metro e meio de granito pessoal olha só que pia linda 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 mesmo pessoal tá bom pessoal se precisar de conexões a gente tem sabe ferramentas a gente tem precisou de algum material pessoal venha para Império em Matéria de construção tá lembrando pessoal que aqui no Império em Matéria de construção né você paga barato pessoal bom pessoal e e aí eu vou estar mostrando algumas novidades aí para vocês tá são essas são essas novidades aqui pessoal chegou no Império em Matéria de construção uma grande novidade qualidade pessoal acessórios para celular pessoal olha pessoal aqui pessoal é um fone de ouvido Bluetooth pessoal Bluetooth tá da Samsung pessoal tá é um excelente fone de ouvido tá pessoal bom pessoal é eu eu vou fazer uma grande promoção nesse fone de ouvido pessoal aqui para vocês tá esse fone de ouvido aqui da Samsung Samsung via Bluetooth tá de 49 reais pessoal vocês vão pagar só 39 reais venha para o Império em Matéria de construção bom pessoal se você tá com um celular pessoal ele tá com pouca memória pessoal tá é eu recomendo esse cartão de memória que você tem 30 GB ele vai ficar com 60 GB de espaço pessoal tá esse cartão tá esse cartão de memória que é de 32 GB pessoal esse cartão de memória aqui de 55 reais pessoal por 40 reais pessoal 40 reais esse cartão aqui de memória para você dá uma turbinada no seu celular tá ele não vai ficar mais com problema de espaço pessoal bom pessoal é aqui pessoal carregador carregador turbo pessoal da Innova tá carregador turbo da Innova ó olha só a qualidade desse desse carregador pessoal tá ele é o 3.1 tá é um carregador rápido da Innova um excelente carregador pessoal tá uma excelente qualidade é da Innova tá um carregador original tá pessoal ó para você que tá assistindo esse vídeo pessoal de 40 reais eu vou fazer para vocês só 30 reais 30 reais no carregador turbo pessoal tá eu tenho vários modelos eu tenho o tipo V8 pessoal e eu tenho o tipo tipo C pessoal lembrando teu V8 e o tipo C pessoal venha para o Império em Matéria de construção pessoal bom pessoal aqui pessoal fone de ouvido da Innova da Innova pessoal tá olha aí pessoal fone de ouvido da Innova uma excelente qualidade tá tá pessoal produto muito bom mesmo tá excelente qualidade bom pessoal esse fone de ouvido aqui pessoal de 10 reais pessoal eu vou fazer para vocês 7 reais pessoal fone de ouvido 7 reais é um fone de ouvido aí para vocês dar Innova eu tenho a cor branca cor preto tá tá tipo eu tenho várias coisas de fone de ouvido então pessoal se caso vocês gostarem dessa dessas promoções venha para o Império em Matéria de construção vou deixar o o endereço da loja na descrição do vídeo pessoal bom lembrando que nós estamos aqui é o endereço e deixe o telefone na descrição do vídeo aí pessoal tá lembrando que estamos aqui na Avenida Tanqueiro Neves no Jardim Brasil aqui em Peruíbe se você gostou desse conteúdo pessoal já deixa joinha aí já lasca o dedo em se inscrever-se e já compartilha o vídeo para outras pessoas aí que tá sabendo dessas promoções pessoal e vem e venha para o Império pessoal venha para o Império e até o próximo vídeo E aí